TV Artilheiro Se Deus quiser vai dar tudo certo Essa barba chega a me ter medo rapaz? Você não ia lutar bom pessoal de confunde com lutador de MMA não? Cara, já fui chamado pra caramba, desculpa o palavrão Mas já acharam que eu era lutador, entendeu? Eu ia perguntar se eu fazia esse corte de cabelo com essa barba Isso era pra assustar Isso era, se servir né? Se servir, beleza Mas deixa pra assustar só dentro de campo, entendeu? Chega os atacantes e a gente dá a volta a medo aí pra podermos dividir Vodoro, você não é o primeiro jogador Jogou no time e depois teve que atuar pelo rival Mas quando você recebeu a proposta do Ceará Você disse que pensava em voltar pro futebol cearense Mas eu não sei se passava pela tua cabeça quando você saiu do Fortaleza Que um dia você ia voltar pra jogar justamente no Ceará Quando você recebeu a proposta, o que passou pela tua cabeça? Principalmente em relação a você chegar e ter esse encontro com o torcedor Tanto com o torcedor do clube que você vai aprender, como com o torcedor do rival Assim, depois que eu tive a proposta do Ceará, eu pensei Poxa velho, tô indo pro rival de onde eu fui criado Então acho que, eu falei, vou ter muita gente que não vai gostar Porque como eu vim do futebol do rival, então acho que muita gente não vai gostar Mas é mais um desafio pra mim, tenho que mostrar meu trabalho, entendeu? E mostrar pra torcida do Ceará que eu vim pra cá pra poder honrar a camisa que eu vou vestir Entendeu? Então, do Fortaleza foi passado, isso é passado, entendeu? E meu presente agora aqui é o Ceará e vou fazer de tudo pra fazer o melhor aqui no clube Ok, quando tiver o próximo Clássico Rio, a gente toca no assunto de novo Não precisa não, né? Não precisa não Parece que o Baraco é um bobeiro Cara, vou te contar até uma história Tava na praia, tava na praia um dia desse, velho Com a minha esposa e meu irmão e a esposa dele Cheguei lá, chegou um cara com o filho dele, chegou e falou assim Pô, posso fazer uma foto contigo, Baraco? Aí eu falei, poxa, velho Ninguém me confunde com o Douglas, velho Mas foi muito engraçado Já tinha anos retrasado me confundindo com o Fernando Henrique Porque eu deixava só embaixo tirar o bigode E falei, caraca, quando é que eu me confundi com o Douglas, velho? Douglas, é o seguinte Você, goleiro, defensor, chega aí pra... Agora assim, o Ceará terminou com o Everson muito bem empatado, né? O goleiro terminou em alta Como é que você chega aí? Você chega com a empolgação pra ser titular e pra tentar tirar essa vaga do Everson? Cara, eu chego empolgado pra poder mostrar meu trabalho Sei que o Everson terminou num momento muito bom pra ele, entendeu? Terminou muito bem o campeonato E isso me empolga pra poder trabalhar mais e se dedicar mais ao trabalho Porque não vai ser fácil disputar a posição com ele, entendeu? Então assim, você tem que treinar bem todo dia Então isso é bom pra mim, entendeu? Que aí me dá essa motivação mais TV Artilheiro TV Artilheiro Tchau 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 Tchau